Olá, é um prazer falar com todos e todas nesse momento tão especial, a 15ª Primavera dos Museus. Quero convidá-los a conhecer o patrimônio artístico reunido aqui no Palácio dos Leões. São esculturas, pinturas, objetos reunidos ao longo de décadas, ao longo de séculos, e que podem ser visitados presencialmente e também por intermédio da internet. A curadoria do Palácio dos Leões reuniu tudo isto, todo esse material, que você pode conhecer no endereço acervo.palaço dos leões.ma.gov.br. Este conjunto de obras artísticas está aqui no Palácio, que pertence a todo o povo do Maranhão, pertence ao povo brasileiro, e agora está mais perto de todos e todas. Parabenizo a curadoria do Palácio dos Leões por essa iniciativa e convido todos vocês a estarem bem perto do patrimônio histórico e artístico do povo do Maranhão.